Um bom ponte aqui de Singapura chama-se Clark Key. Olha que beleza, todo mundo se reunindo, é um conglomerado de bares, de restaurantes, de clubes, fica à margem do Rio Singapura. Tem algumas singularidades aqui que eu estou encontrando, por exemplo, mostra isso aqui. O lugar é aberto, mas tem esta inovação, um ar-condicionado para lugares abertos, que cobre cada área. Não é legal? Todo mundo sabe que Singapura é um lugar extremamente quente o ano todo. Está a 136 quilômetros ao norte do Equador. Então aqui, inverno e verão, é assim, quando chove e quando não chove, mais ou menos. Vamos dar uma andada para vocês conhecerem, vou repetir, anotem Clark Key, um dos pontes de Singapura. Vocês viram só quantos brasileiros estão aqui? E os brasileiros definitivamente já descobriram Singapura. Bom, mas aqui no local eu encontrei um bar temático absolutamente original. Qual é a sua singularidade? O bar, que se chama The Clinic, obedece rigorosamente ao seu tema. Tudo que é aqui apresentado lembra um hospital. A partir das luminárias. As luminárias são luminárias de uma sala de cirurgia. Os sofás são macas de hospital. Nós temos ali camas de cirurgia, que viram mesas. E nessas mesas nós temos cadeiras de roda. Os drinks, então, são originalíssimos. Servidos em tubos de ensaio, em seringas. Nós temos outros drinks que eu vou mostrar para vocês. Isso tudo é obra de um designer chamado Damien Hirst, um designer holandês, que concebeu este e outros bares temáticos. Esse cara é absolutamente alucinado. Deixa eu apresentar para vocês a Kai, que está aqui nos acompanhando na viagem. Olá, Kai. Say hello to Brazil. Hello. O que é isso? Isso é o doctor's order. É uma síndrome de álcool. Um dos drinks. Um dos drinks. Queria prová-lo? Sim. Delicioso. E isso é de outra forma? Sim, isso é de outra forma, com outro álcool. E assim a brincadeira vai indo. Nós temos aqui produtos, outros drinks, que estão em embalagens, lembrando produtos de farmácia, não é? Temos vários aí. Ah, mas o que eu gostei mesmo, eu vou trazer, me traga aqui, por favor. Esse é o drink que vem, como se fosse uma bolsa dessas. Você sabe disso? Sim, claro. Isso é o drink que vem, como se fosse uma bolsa, tem que colocar em uma bolsa. Fantástico. Isso aqui lembra a bolsa, são soros que estão nos hospitais. Não é bacana? Chama-se The Clinic. Está aqui em Singapura. E aí E aí E aí Nossa, mas assim, vista de perto, é mais impressionante ainda. O que eu vou fazer agora, todos os turistas que vêm a Singapura fazem, ou pelo menos deveriam fazer. É que a cidade se orgulha de ter a maior roda gigante do planeta. São 28 cápsulas, cada cápsula abriga 28 pessoas. E por que o número 28? Porque aqui, na filosofia oriental, o número 28 significa fácil de prosperar. Vamos subir? Vamos subir? Quero convidá-los a passearem comigo na maior roda gigante do planeta. Dá para fazer de tudo dentro das cápsulas. Eu vou levá-los até lá. Mas eu estou vendo aqui, olhem, é possível você fazer um jantar a dois e, mais do que isso, escolher um cardápio com um dos quatro chefes que estão aqui relacionados. Cada volta demora 30 minutos, mas você pode, de repente, dar duas ou três voltas. Sabe quanto custa a brincadeira romântica? 249 dólares de Singapura por casal. Mas eu vou mostrar para vocês. Televisão brasileira está com prestígio. Me deram uma cápsula que é um bar, Sky Bar, com direito a um bom champanhe. Mas, olha, é uma ideia maravilhosa. E tem ar-condicionado aqui dentro, em cada cápsula. Como essas cápsulas são muito amplas, sabe o que as pessoas fazem aqui? Comemoram aniversários. No caso, se é um aniversário de criança, você compra um pacote que inclui bolo, balões, convites personalizados, com direito a 26 crianças e 2 adultos. Tudo isso por mil dólares. Aqui também são celebrados casamentos, festas corporativas e até de vez em quando me contaram que rola uma baladinha. É um investimento de Singapura de 214 milhões de dólares. Mas veja só o que isto significa como símbolo de turismo. E veja como está permanentemente lotado. Ou seja, o investimento daqui a pouco voltará e significará divisas para a cidade. Nós vamos a 165 metros de altura. Não é legal? E daqui você tem uma visão espetacular de toda a cidade. Outra informação importante é que esta roda gigante, a maior do mundo, ela foi construída segundo os padrões da filosofia Feng Shui, a arte milenar de viver em harmonia com o ambiente. Em Singapura, o Feng Shui goza de uma especial atenção que se traduz não só na consulta a especialistas, mas também na construção e localização dos edifícios e monumentos da cidade. Olha o que dá para ver aqui de cima. É um campo de futebol flutuante. Aliás, uma das atrações da cidade. Singapura tem 5 milhões de habitantes. 76% são chineses, 14% são malaios da Malásia, 8% de indianos e 1,4% de outras etnias. Nós estamos, neste momento, aqui no bairro Malayo, onde os malasianos se concentram. E foi aqui, exatamente aqui, que essas diversas etnias começaram a se organizar. Nesta área, a influência árabe é bem nítida, tanto que todas as ruas têm nomes de cidades muçulmanas. Aqui se chama, anotem como dica de turismo, Camponglan. E Camponglan é preservada por lei, com as suas shophouses, essas que vocês estão vendo, shophouses, é onde eles moram em cima e têm as suas lojas embaixo. E muitas mesquitas, como essa que está exatamente servindo de cenário para nós neste momento. Aqui viveram sultões, cujos palácios estão sendo restaurados. É mais uma dica para você. Aqui nós temos muitas lojas como esta, onde as pessoas vêm em busca de um frasco diferenciado de perfume. É o que os turistas estão fazendo agora. E além de escolher um dos muitos frascos, pode também combinar essências. Pode combinar essências. Ou seja, você mesmo cria o seu perfume. Contudo, nós temos especialistas que fazem essa arte da alquimia dos perfumes fugir do convencional, do que a gente conhece por aí. É o caso do Sarraia, que desenvolve essa arte que vai se propõe. É você? Sim, é a nossa. Explame, por favor. Sim. Nós estamos fazendo perfumes não-alcoholicos. Perfumes sem álcool. Nós estamos usando óleos naturais e outros ingredientes naturais para fazer perfumes. Nós temos um perfume aqui, chamado Titanic. É feito de pergamot, lavender, lemon. É um bom, frio. Muito bom. Muito bom. Isso pode ser... Isso é óleo base. Não tem álcool. Então, eles duram muito tempo na sua pele. Sim. Isso é 100% óleo. E quanto? Nós nos vendemos em uma pequena bolsa, porque eles duram muito tempo. Uma pequena bolsa, nós vendemos 20 dólares.